A filha de Valdemiro que foi flagrada cantando em um bar Meus nobres, nós estamos falando de Juliana Santiago Que é a filha de Valdemiro Santiago Lembrando que ela está de férias em Fernando de Noronha, em Pernambuco E o Ministério do Pai dela está passando por uma grande crise financeira E tudo veio à tona depois que um vídeo foi publicado E acabou viralizando aí nas redes sociais Onde mostra ela em um suposto barzinho de praia Cantando a conhecida música Flor de Lis do cantor Djavan Já quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião Sobre líderes de igrejas e ministérios que cantam música secular Qual a sua opinião sobre, deixa aqui embaixo Vamos dar continuidade Ela que é a filha mais nova do religioso, gente Ela ministra o louvor na sede da Mundial ao lado do Pai Será que depois dessa Valdemiro Santiago vai se manifestar, gente? Estou curioso, hein? Segundo essa matéria que foi disponibilizada pelo Fuxico Gospel Ela estaria de férias numa ilha paradisíaca É em Fernando de Noronha, gente E ela aparece ali no vídeo do lado de um cantor não identificado E o que chama atenção também nas imagens É que em frente à mesa há várias garrafas de bebidas alcoólicas Mas obviamente que esse ambiente do baixo não significa que ela estava bebendo Presta atenção no que eu estou dizendo Lembrando que ela é a mesma Que nós fizemos até uma matéria aqui Quando ela falou e se pronunciou pela primeira vez Sobre o fim do seu casamento com Rafael Fagundes Confirmando assim que estaria separada há um ano e seis meses Mas e aí, meus nobres? Qual a sua opinião sobre manifestos aqui embaixo? E já compartilha esse vídeo com pelo menos cinco amigos Que ajuda a gente demais!